A partir de 14 de março, o cidadão que precisar de atendimento presencial nos postos do INSS poderá agendar pelo aplicativo Meu INSS ou pelo número 135. O serviço estava suspenso desde o início da pandemia. O Instituto Nacional de Seguridade Social estava agendando apenas serviços que não poderiam ser feitos de forma remota, como perícias médicas. A partir do dia 14 de março, será possível agendar todos os serviços oferecidos pelo INSS com atendimento presencial. O retorno será feito de maneira gradual para evitar filas externas ou aglomerações no interior das agências. O horário de funcionamento dos postos foi mantido entre as 18h30 e as 17h30 para as unidades com perícia médica no turno da tarde. O funcionamento poderá ser estendido até as 18h. A partir de abril, as agências do INSS voltarão a atender a demanda espontânea. E quem deverá ser atendido na demanda espontânea? O cidadão que não tem acesso ao Meu INSS e também tem dificuldade de ligar no 135.